Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer uma receita que é um sequilho de coco e ele leva leite condensado. Esse foi um pedido de uma seguidora aqui, que eu peço já perdão, desculpas por não lembrar o nome dela, eu só lembro que ela pediu, mas eu não anotei o nome dela, então já peço desculpas, deixa aí o seu recadinho, quem foi que pediu, para eu no próximo vídeo agradecer e citar o nome dela. Bom, espero muito que você goste, é uma receita super simples, que você pode acompanhar para um lanche da tarde, para um chá à noite. Não deixe também de se inscrever aqui no canal, se você está chegando agora, se inscreve aqui para você acompanhar os próximos vídeos, não deixe de avaliar esse vídeo também. Vamos lá para os ingredientes que a gente vai precisar para fazer esse sequilho de coco. A gente vai precisar de 500 gramas de amido de milho, de maisena, ali eu tenho três pacotinhos, porque os dois primeiros tem 200 gramas e a gente vai precisar de 500 gramas. A gente vai precisar aqui de duas colheres de sopa de farinha de trigo, vamos precisar de 100 gramas de coco ralado, a gente vai precisar de uma colher de margarina e o leite condensado. E para finalizar, um ovo. Então a gente vai começar a misturar, eu vou colocar todos os ingredientes aqui e a gente vai misturar até formar uma massa homogênea. Prontinho! Agora todos os ingredientes eu já coloquei aqui nessa travessa e agora boa sorte, porque a gente vai ter muito trabalho pela frente. Essa é a parte mais difícil, porque a gente vai misturar toda toda essa massa e até que ela fique aquela massa, uma massa homogênea que dê para você enrolar e enrolar o sequinho. Já já eu venho mostrar para você o ponto final da massa. Então você vai misturar aquela massa com a ajuda da espátula, com a ajuda da colher, só um certo momento. Depois você vai ter que usar a mão mesmo, não tem jeito. E o ponto da massa é essa aqui, olha. Ela tem que ficar o máximo de homogênea, assim, unida, porque fica mais fácil para a gente enrolar. E fazer as bolinhas. A gente vai usar uma forma untada e aqui a gente vai colocar a bolinha no nosso biscoito e vai amassar com o garfo. Olha, ele vai ficar nesse formato e vai assar. Agora eu vou enrolar, é um trabalho, tem que ter braço para poder amassar toda essa massa. E agora eu vou enrolar e vou colocar ali na nossa forma untada e depois eu vou levar ao forno. Prontinho! Eu já enrolei todo o biscoito. Essa parte é um pouquinho mais demorada, porque a gente tem que enrolar, olha, tem que ter cuidado, porque senão ele abre. Então tem que amassar bastante e aí é um pouquinho mais trabalhoso. Para essa receita tem aqui 50 biscoitos, então se você quiser fazer mais, você pode dobrar essa receita. Mas aqui deu uma quantidade razoável, são 50 biscoitinhos. E agora eu já estou aqui com o meu forno pré-aquecido, 180 graus. Eu coloquei nessa outra travessa, porque ela cabe direitinho aqui. E esse foi o resultado final do nosso sequilho. Ele ficou uns 20 minutos no forno. Ficou assim, olha lá embaixo, bem douradinho. Fica uma delícia. Eu espero muito que você tenha gostado aí dessa sugestão. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de avaliar esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!